Música Quero convidar você brasileiro na área de Manaças aqui em Virgínia para amanhã 6 de maio está na igreja Módulo Cristão, a igreja que pastoria o pastor Adair Ziqueira Júnior amanhã na grande festa de aniversário às 5 da tarde na 52 da Gun Spring Road na cidade de Manaças você é nosso convidado Bem-vindos, temos um evento especial aniversário na igreja Módulo Cristiano igreja dos irmãos portugueses, dos irmãos do Brasil assim que te invitamos por favor 52 da Gun Spring Road na Manaças, Virgínia como a dois minutos de la Lehighway 29 Lehighway e la 234 Road te invitamos a venir 5 da tarde este domingo 6 de maio recuerda, 52 da Gun Spring Road na Manaças, Virgínia You're invited tomorrow, Sunday, May 6th, at 5pm to Módulo Cristian Church Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos Eduardo eu estou aqui para convidar você para fazer parte do nosso culto de comemoração de dois anos da nossa igreja Módulo Cristão nossa igreja fica lá em Manaças se você quiser fazer parte desse culto venha você, sua família, seus amigos o culto começa às 5h30 da tarde você será muito bem-vindo vem fazer parte desse culto conosco em nome do Senhor Jesus Música